Com design inovador e múltiplas velocidades, resulta num desempenho superior, higiênico e seguro. Typhi Soft Fit é um pedicuro moderno e eficiente, ideal para suavizar calos e fissuras, completo para quem quer pés saudáveis e bonitos. Informações técnicas Leve e compacto LED indicador de liga e desliga Bivolt chaveado Controle com múltiplas velocidades Cabo de 3 metros Acompanhe a kit com 10 lixas descartáveis Veja mais opções de aparelhos Typhi em nosso site Acompanhe a kit com 10 lixas descartáveis por liga e desliga e desligamentos. Acompanhe a kit com 10 lixas descartáveis por el mundo de porto Acompanhe a kit com 10 lixas descartáveis por liga e desliga e desligamentos nohalo.